Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Como Ficou. No vídeo de hoje vamos ver as top 15 atrizes da novela Chiquititas que mais mudaram. Já vai deixando o seu like aí embaixo para ajudar na divulgação do vídeo. E se for novo aqui, inscreva-se e acione o sininho das notificações. Em 15º lugar está a atriz Raíssa Shaddad, que interpretou a Bia. Ela nasceu em 11 de maio de 2002. Atualmente ela está com 20 anos de idade. Em 14º lugar está Lívia Inudes, a Vivi. A atriz nasceu em 21 de fevereiro de 2001. Atualmente ela está com 21 anos. Em 13º lugar está Giovanna Grigio, a Milly. A atriz nasceu em 19 de janeiro de 1998. Atualmente ela está com 24 anos. Em 12º lugar está Bianca Paiva, a Lúcia. A atriz nasceu em 22 de julho de 2002. Hoje ela está com 19 anos. O 11º lugar está a atriz Julia Garcia, a Ana. Ela nasceu em 27 de julho de 2003. Hoje ela está com 18 anos de idade. Em 10º lugar está a atriz e modelo Amanda Furtado, a boneca Laura. Ela nasceu em 5 de março de 2004. Atualmente ela está com 18 anos. E em 9º lugar está Julia Gomes, a Mariana. Ela nasceu em 10 de março de 2002. Hoje ela está com 20 anos de idade. Além de atriz, é cantora e compositora. Em 8º lugar está a atriz Bruna Carvalho, que interpretou a Bel. Bruna nasceu em 16 de abril de 2000. Atualmente a atriz está com 22 anos de idade. Em 7º lugar está Julia Oliver, a pata. Ela nasceu em 21 de abril de 2003. Atualmente ela está com 19 anos. Além de atriz, é modelo e cantora. Em 6º lugar está Ana Lívia Padilha, a Janu. A atriz, modelo e DJ nasceu em 13 de julho de 2000. Hoje ela está com 21 anos. O 5º lugar está Cíntia Cruz, a Cris. Ela nasceu em 7 de março de 2000. Atualmente a atriz está com 22 anos de idade. Em 4º lugar está a atriz e cantora Sofia Valverde, a Maria. Ela nasceu em 30 de agosto de 2005. Atualmente ela está com 16 anos de idade. Em 3º lugar está Lorena Tucci, a Teca. Ela nasceu em 8 de janeiro de 2004. Atualmente ela está com 18 anos. Além de atriz, Lorena também é dançarina e cantora. Em 2º lugar está Carolina Chamberlain, a Dani. Ela nasceu em 14 de fevereiro de 2004. Hoje ela está com 18 anos. O 1º lugar está com Gabriela Saraiva, a Tati. Ela nasceu em 11 de setembro de 2004. Atualmente a atriz e artista musical está com 17 anos. É isso aí pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Comentem aí o que vocês acharam. Deixem suas sugestões. Não esqueçam do like e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Tchau pessoal, até o próximo vídeo.